Segue em minha vida um longo período, difícil e escuro, que me faz perturbar por muito tempo no estado de herdeza espiritual. Há um debate entre o fervor e a tibieza, entre o diálogo com Deus na oração e as conversações mundanas no locutório. Fui abandonando a prática da vida de oração que havia conquistado. No fundo, ainda não estava colocando Deus acima de todas as coisas. Retomei alguns costumes de antigamente. Já quase não tinha mais tempo para conversar com Deus. Passei a deixar que as distrações, a quem chamo de louca da casa, tomassem um lugar de Deus. Depois desses diálogos com as criaturas, minha alma permanecia vazia. Tinha o sentimento de ter perdido meu tempo com futilidades, mas não tinha forças para mudar de vida. Minha alma estava sem rumo. Meus costumes não a deixavam mais. Até que um dia, entrando no oratório, eu vi uma estátua ali, por ocasião de uma festa que não me recordo agora. Era um Cristo todo coberto de chaves. Uma estátua que inspirava muito a devoção. A mim, de modo especial, despertou um grande arrependimento por todas as ofensas que tinha cometido. O Cristo sofreu tudo aquilo por mim e eu lhe retribuía mediocrimente. Eu estava profundamente arrependida de não reconhecer o peso de suas chaves. derramei muitas lágrimas diante deste Cristo e eu prometi nunca mais ofendê-lo. Pedi que me desse forças para cumprir, pois tenho consciência de minha debilidade, mas tenho para mim as palavras ditas a palavra. A minha graça te basta. A graça de Deus em nossas vidas nos é suficiente para vencer trovões e tempestades. A graça de Deus nos é suficiente. Só Deus basta. Não precisamos de mais nada. Comecei então a pensar na vida de Maria Magdalena, em sua conversão. Sobretudo, quando eu comungava, tinha certeza que o Senhor estava ali em mim. Eu me colocava aos seus pés, eu me desmanchava em lágrimas. E não sabia mais o que dizer. Queria somente agir como o madaleno que acolheu o perdão do Cristo. E depois, o amor sem reservas. O amor dele por nós é imenso, incondicional, incomensurável.